Amandinho, o que você tá fazendo, Amandinha? Professora! A Amandinha tá se escondendo embaixo da mesa, professora! Não, não conta não! Vocês tão fazendo muita bagulha por aqui! Ela tá se escondendo! Você vai todo mundo pra diretoria tomar advertência! Não, advertência não! Advertência não! Resposta! Resposta! Niki, o que você tá fazendo? Eu tô imitando um sapo! Não, você só tá fazendo isso pra ver a resposta do meu dever! E eu não deixo! Laques, está na hora de você fazer seu dever de casa! Ah, não! Ah, sim! Não! Sim, sim! Hora de estudar! Tá bom! Eu vou estudar e fazer o dever de casa! Está bom! Estou de olho! Tô fazendo! Tá vendo? Tô fazendo! Dormindo! Dormi! Laques! Acordei! Acordei! Ah, tá! Tava fazendo? Aham! Aqui, ó! Fazendo! Ah! Viu? Fazendo! Tá bom! Dormi! Lakis! Acordei! Acordei! Acordou? Acordei! Tava dormindo? Não! Fazendo o dever! Atom! Dormi! Lakis! Acordei! Acordou o quê? Ei! Tava dormindo? Não! Vou fazer o dever! Tá fazendo mesmo? Tá bem! Lakis, eu te vi! Você tava dormindo! Para de ver a aula, Lakis! Ai, professora! Professora, 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 professora! Que foi? O que houve? Ai! Ai! Olha a tela! O quê foi? Ficou biruta! O bicho! O bicho! O bicho! O bicho! O bicho ali! Que bicho é esse? O bicho, professora! O bicho! Que bicho é esse? Que bicho? Tá com piolho? Não! 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 Ali! Aaaaah! Aaaaaah! Lakis! Você não está fazendo o seu dever de casa! Porque ele está olhando pra mim! Mas esse não é o seu dever de casa! Por que você está nessa tela? Então? Porque ele me assustou! Vai me dizer que ele apareceu do nada! Não dá pra fazer o seu dever de casa, que eu sei! Eu não vou mais fazer o meu dever de casa aqui! Não vou! Então vai para outro computador! Eu vou fazer o meu dever de casa aqui! Tem que fazer mesmo o seu dever de casa! E atenção, todos os alunos! Eu não quero ver ninguém jogando por aqui, está bem? Então, professora, não pode jogar no computador, não! Não, não pode jogar! Não pode ninguém jogar no computador! Tá bom, professora! Tá bom! E aí, se alguém, se eu ver alguém jogando! Eu vou fazer o meu dever de casa! Ah, que jogo legal! Amandinha! Oi! O que você está fazendo? Eu estou fazendo tarifa! Está fazendo o quê? Tarifa! Não, Amandinha! Você está jogando! Não estou, não! Tá sim! Tá não! Tá sim! Tá não! Tá sim, tá sim, tá sim! Tá não, tá não, tá não, tá não, tá não! Ô, professora! O que houve, Lattes? A Amandinha está jogando! Ela está o quê? Jogando? É... A Amandinha! Ai! O que você está fazendo jogando? Eu não estou jogando, não! Ah, deixa eu ver! Você está jogando sim! Está jogando, Amandinha! Sai desse joguinho agora! É, Amandinha! Amandinha! Tá bom! É, vai ter que ir para o outro tomputador! Se eu ver de novo você jogando! Agora eu vou fazer o meu deverzinho! D'ojo! Sofia, por acaso, você está imitando um pato! Bá! 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 Que foi, Sofia? Eu não sei fazer o dever de casa! Para com isso! O que você está fazendo? Eu não sei fazer o dever de casa! E por isso você está batendo com a cabeça no tomputador! Sim! Bá! 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 Sofia, você quebrou o computador! Não quebrei não! Deve ser o defeito do computador mesmo! Não sabe fazer o dever para mim! Aaaaaaah! Professora! Onde você vai fazer os lotes? A Sofia fez assim! Bá! 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 Vou mostrar de novo como ela fez! Bá! 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 É! Eu estava batendo na mesa! Bá! 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 E ela pegou o tableção dela e fez assim no tomputador! Eu vou mostrar! O quê? Eu vou mostrar! Você vai quebrar no computador! Pá! 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 Ela fez! Vem cá pra você ver! Eu vou ver agora! Olha lá! Ela tá fazendo! Pá! 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 O que você está fazendo? Você socou o computador! Eu não sei fazer o dever de casa! Mas não é por isso que você tem que quebrar o computador, Sofia! Sim! Eles não sabem me passar as respostas! Ela quebrou! Ela fez assim, professora! Não, computador! Pá! 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 Não, Loki! Não é pra você quebrar também! Não! Porque ela fez assim! Pá! 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 E os dois agora! Ah! Ô, Niki! Vem cá! Oi! O que foi? Ela tá fazendo! Pá! 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 Amadinha! Olha o que a Sofia tá fazendo! Vem cá! Tá indo! Nós que tamo dentro! Nós tá! Faz papa professora ver! Pá! 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 Tá bom! Tá quebrado já! Paramos! Maldota, eu vou pra diretoria, sim! Não, eu vou fazer o meu dever! Então para de quebrar o computador! Vocês já quebraram tudo! Eu vou fazer o meu dever de casa bem devagarinho! Watts, não é pra você ficar enrolando o seu dever de casa! Tá bom! Senão você vai ficar aí o dia inteiro! Tá bom, vou fazer rápido! Tá bom! Isso mesmo! Faça bem rápido pra acabar rápido! Tá... 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 Watts, está fazendo? Tá... Tá... Ah, bom! Tá... 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 Watts... Tá... 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 Watts, tá fazendo... rather das... Istúria... Birra! Não! Para de ser birra! Estou aqui! Sai do chão! Amandinha! Amandinha! Vamos fazer birra comigo, vamos! Tá bom! Ah, mas o que está acontecendo? Eu não quero fazer o dever de casa! Sim! Professora! Oi! Deixa eu mexer um pouquinho no celular? No celular? Não pode mexer no celular, você está em aula! Ah! Sim! Deixa, professora! Eu vou ficar embaixo da cadeira, professora! Não! Se tira essa cadeira daí! Sai da sua cadeira, Loki! Não! Volte ao seu lugar agora! Não! Vou ficar embaixo da cadeira! Ih! Não! Tchê! Eu vou tirar você daí! Vou puxar seu pé! Amandinha, o que você está fazendo da bantinha? Professora! Amandinha! A bantinha está se escondendo embaixo da mesa, professora! Não! Vocês estão fazendo muita bagulha por aqui! Ela está se escondendo! Vai! Estou levando para a diretoria tomar advertência! Joga, mulher! Não! Advertência não! Advertência sim! Não! Pronto! Pronto! Estou fazendo! Então fique fazendo! Tá bom! Mais alguma prontice que você vai ser levado! Não! Tá bom! Tá bom! черパla tudo! Ai! O 패cia são ferramentas! Ai! Ai! A amandinha está fazendo cosquinha no meu pezinho! Ai! Ai Omar Carlson Senhor, sai! Sai de baixo da mesa! Eu já falei para você não ficar aí! Tá bom! Sai daí! Vou ser trabalhando logo! Ela fez tosquinha em mim. Para, Amandinha! Não chora, professora! Não chora! Professora! Não, não chama não! A Amandinha está fazendo tosquinha em mim! Amandinha! Eu estou falando mais uma vez para você sair daí! Na verdade, dá para poder dar camisa! Para, Amandinha! Amandinha, sai dessa mesa agora! Volte para sua cadeira! É, sai! Tá bom! Sai! 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 Agora eu vou colocar a resposta do meu dever! E resposta! 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 É, né, 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 né! Nya, né, né! Tá imitando um sapo! Para, Nicky! Para de nhenhen! Tá bom! Vou colocar a resposta! 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 Nhe, 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 nhe! Para, Nicky! Ah, tá bom! Vou colocar a resposta! 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 Nhe, 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 nhe! Para, vocês duas, para! Não! A gente tá me dando sapo! Professora! Professor! Oi! O que está acontecendo por aqui? Elas estão fazendo nhe, nhe, nhe e copiando minha resposta! É mentira! Menina, sai daqui agora! Para de copiar o dever do Lox! Tá bom! A gente nem copiou! Eu acho que fazer o dever de casa está muito difícil, né? werei! Não, não, não... Vou falar... E eu lembro o suficiente! 6 minutos g Transcrição e Legendas Pedro Negri